. . . . . . Ai! 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 Tá em trabalho? Oi, ei! Tá quieto! O que fazes assim, João? Eu vou até ir para ali, pá! É para onde? É para baixo? É para cima? Uh! Que bonito! É para aqui! Veste essa porta? West Wing? Ah, viemos aqui já. Vamos te mexer em vestidos. Ai, as escadas! Ai, se eu te pego, vou fugir da puta da área. Metem-na aqui a benfiquista! Metem-na aqui a vitória! Oh, vitória, cresceste mundo! Ah, me foda-se! Metem-te aí em cima, vou... AI! Foda-se! Não pode ser assim! Oh, caralho! Até me vi mil, caralho! Até em crema! Olha isto para a peste, caralho! Olha isto para a peste, caralho! Olha isto para a peste, caralho! Contra a águia, porra! Esta merda é unha! Olha o leão! Está tudo bom! Vamos aliás! Vamos aliás! Animamo! Vamos aliás! Vamos aliás! Vamos aliás! Entregnando! 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 Olha, tá, 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 brisa. Foda-se com essa merda. Aqui tem que irá... Será que está aqui? Vem? Vai ficar assim? Bem, eu não sabia. Foda-se com essa merda, tá? Quem é o homem que vai atingir? Quem é o homem que vai atingir? O que é isso? Caralho,ARALHO! OCDE TONUDO !!! OCDE TONUDO Não há visto para as estarem a mijarem? Essa merda! Boa tuu Österreich, parece-se uma mijatória! Tô mal! Olha, com essa merda vermelha eu não dou para jogar, PA! Ei! Não fui a lança mais um segundo! Foda-se lá para o caralho! Ei! Não faças isso, meu filho! Caralho! Foda-se, Barrels! I don't trust you! I don't trust you! Oh, caralho! Não faças barulho! Não! 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 Não está direita entre meus! Oh, merda! Que lo que é que eu estou... Eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que... Foda-se! Caralho! Não! 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 É! É! Hum. ho! Não, não é só! Isso... Toca-nola! Estou-me naqueles... Caralho! 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 Mete-me nas putas! Mete a correr a caralho! Oh merda! Invisible! Oh merda! 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 Quanto de merda merda! Abra a porta! Fixa a porta! Abre! 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 Ai caralho! Se ele não aparece estou fodido! Caralho! Não abre a porta! Caralho! É isso! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Merda! Eu estou tranquilo! Ei! Tu fazes isso! Caralho! Não vejo que eu me assusto! Foda! Ai caralho! Ai! Não traço! Se você me assusta, eu vou te matar! Cuidado! Foda! 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 fairer Como é que se manda ao problema? É? ader Focusn ins O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é?